Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Nesse vídeo vamos falar da separação e fim de um casamento na família real que está prestes a acontecer, segundo o site por Epióple. A família real britânica deve ser atingida com uma nova separação, garante um especialista na realeza, e o fim do casamento não deve demorar muito tempo para ser consumada. Depois da mãe, a princesa Diana, seu filho caçula, o príncipe Harry é quem deve se separar, confirmando assim os rumores de uma forte crise com Meghan Markle. Casado com atriz desde maio de 2018, com quem se relaciona há oito anos, e pai de dois filhos Archie de cinco anos, e Lily Bediana de três, Harry há algum tempo não aparece em público com Meghan, acusada de comportamento hostil por seus ex-funcionários. A separação é uma questão de tempo, frisou o escritor Hugo Vickers ao The Mirror. Mas por que essa certeza do fim do casamento da atriz com o irmão do príncipe William, este hoje o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico? Meghan possui um vasto histórico de romper fortes relações de forma bem fácil. A lista inclui de amigas até mesmo ao seu pai, Thomas, e seus irmãos Thomas Jr. e Samantha. Por isso, há uma suspeita de que Harry será o próximo dispensado por Meghan. Não custa lembrar que outra especialista na realeza já indicou o comportamento da atriz que estaria evitando a felicidade de Harry, filho mais novo de Charles III. Harry, que desde o começo do ano está tratando um câncer em local ainda não revelado. Ela tem um padrão de cortar pessoas da sua vida. Então, quem será o próximo? Acho que, inevitavelmente, o príncipe Harry. Vai chegar o dia em que ela vai perceber que não precisa dele, disparou Vickers. Meghan detectou que ele se sentia desconfortável com algumas coisas, de certa forma, explorou isso e o alimentou ao ponto de ele querer fazê-lo, prosseguiu o escritor, acrescentando que Harry rompeu relações com a família real após seu casamento com a artista. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários sua opinião sobre esse assunto, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E aproveita para deixar seu like que ajuda muito o nosso canal. Beijos, até o próximo vídeo.